Tô separado, foi o Chico Cruz Ei, não eu juro dele Tô separado dele Não tento não Não se proste não Porque ele vai cumprir Esse dia vai ficar marcado, irmão Esse dia vai ficar marcado na tua vida, irmão Porque você se arrumou Você se arrumou E veio E veio E veio Adorar E veio a Chico Cruz Adorar E veio a Chico Cruz Adorar E veio a Chico Cruz Adorar A enragar Ele fez Ao nosso Senhor Chegou o ar Eu acredito que isso é lindo A gente vai ficar marcado O que você se arrumou